Alô, Ebert, muito boa noite. Boa noite, Geraldo. Boa noite, pessoal. Todo mundo tá chutando aí. O Brasil tá falando com vocês. Que coisa boa. É emoção falar com você, viu, cara? Você realmente é um orgulho. Você é um orgulho pro povo brasileiro. 23 anos. Deu a primeira medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio. Fale um pouco aí sobre sua trajetória e o que significou isso na sua vida, hein? Você tá falando aqui pra quase todos os municípios do interior do estado e ir servindo de exemplo pra o jovem atleta, hein, Ebert? Sim, com certeza. Com uma satisfação imensa. Poder me tornar campeão olímpico com 23 anos. Poder representar o meu país. Poder representar o meu estado. Minha cidade. Fazer o meu povo se sentir representado. É uma trajetória bem positiva, né? Um caminho aí difícil, duro. Onde me exigiu muito trabalho, né? E muita abdicação de muitas coisas que um jovem tem vontade de fazer, mas que no final valeu tudo a pena. Tá aí, ó. Ebert Conceição, medalhista de ouro no boxe Olimpíadas de Tóquio de 2020. Um abraço especial aos amigos do interior do estado da Bahia, aos amigos aqui de Simões Filho, de Asdávila. Um forte abraço pra vocês. E você acredita que essa representação do povo baiano, do povo nordestino, dos atletas, trouxeram aí a possibilidade a um pontapé inicial? Tu, Ebert? Deu uma falhada no final? Só o final? Eu tô dizendo que os resultados aí, dos atletas, dos atletas, o resultado aqui dos atletas da Bahia, do Nordeste, trouxeram bons resultados nessas Olimpíadas. E, consequentemente, isso aí é uma representação, um pontapé forte para a realização aí de novos projetos. É uma expectativa muito grande nesse sentido, né? Sim, com certeza. Acho que essas Olimpíadas mostraram o quanto nossa região é forte, né? O quanto a gente tem capacidade de poder brigar com qualquer país e poder ser uma potência para elevar o nome do nosso país também. E isso incentiva, e espero que continue incentivando, para poder atrair novos investimentos, mais investimentos na base aqui, principalmente do nosso estado, que é um estado tão carente, mas também é um estado que provou que tem um material humano fundamental, um material humano muito bom para poder continuar dando bons resultados para o esporte brasileiro. Com certeza. E, Herbert, fala uma coisa interessante. Eu fui secretário de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte Lazer aqui de Salvador no governo Assemi Neto. A gente precisa chamar a atenção das autoridades municipais, estaduais e federais para incentivos e apoios aí, investimentos na área do esporte, principalmente para o jovem atleta. E isso é uma expectativa muito grande, né? É uma carência muito grande, né, Herbert? É, com certeza, né? Todo mundo me pergunta, assim, se eu tenho uma estrutura muito boa, quais são as minhas dificuldades. Hoje, Geraldo, eu falo que, assim, eu tenho uma boa estrutura hoje, mas porque eu alcancei um patamar de chegar a representar o meu país na Olimpíada, né? Então, eu sou só aquela linha de frente, mas atrás, por trás de mim, existem muitos outros atletas que sonham em chegar onde eu estou chegando, mas que não têm uma estrutura necessária, né? Assim como eu também não tive, mesmo sem muito apoio ali, né, na base, as academias, os projetos sociais não têm apoio. A maioria que eu conheço, os próprios treinadores, de bancar suas academias para poder transporte e alimentação, né? E, mesmo assim, a gente ainda consegue dar bons resultados. Imagina se nós tivéssemos investimentos aí nas bases, os projetos com apoio do governo, das prefeituras. Imagina quantos mais campeões poderíamos formar. E não só campeões do esporte, mas também bons cidadãos, né? Que é fundamental. Com certeza. E daqui para frente, hein, Herbert? Quais são os planos aí? O que você tem de expectativa de futuro aí? É, agora eu estou pensando em desfrutar um pouco da minha conquista, né? Comemorar um pouco, aproveitar a minha família. Eu passei muito tempo longe de casa, né? Quase cinco anos em São Paulo treinando, né? Na equipe olímpica. Vindo passar em sábado uma semana, dez dias no máximo, e já tinha que voltar. Mas também já voltei aos treinos. Estou focado aí nos próximos objetivos. Tem algumas decisões pela tomada aqui para frente que serão cruciais ali no meu destino, né? Se eu continuar o boxe olímpico, se eu vou para o boxe profissional. Mas uma coisa que todo mundo tem dúvida e que me pergunta é sobre as Olimpíadas de Paris. E eu digo que independente de boxe profissional olímpico, há a possibilidade, sim, de eu disputar as Olimpíadas de Paris. E o meu objetivo também pode ser ser medalhista, bi-medalhista olímpico. Isso aí, ó. Quero mandar também um abraço especial aos amigos do Nordeste de Amaralina, aos amigos da Pituba. Um forte abraço para todos vocês. Você pretende realizar algum projeto social aí? É, Bert? Com certeza, é. Ao fim da minha carreira, é que agora não tem como desenvolver nada simultâneo com a minha carreira, né? Porque acho que acaba misturando as coisas e eu acabo perdendo o foco. Não consigo focar em uma coisa. E eu quero fazer uma coisa bem feita. Então, agora eu estou focado na minha carreira, mas futuramente eu pretendo, sim, montar um projeto social, montar ali uma academia, um centro esportivo, para que eu possa retribuir os benefícios que o esporte me trouxe, para que eu possa proporcionar uma oportunidade às próximas gerações também. Porque eu quero que os meus filhos e os amigos dos meus filhos tenham a oportunidade de ser bons cidadãos, que sejam campeões ou na vida ou no esporte, porque o que só tem é ganhar quem tem é o nosso país. Tá aí, batendo um papo com o Herbert Conceição, ele que é medalhista de ouro no boxe, nas Olimpíadas de top de 2020. Um abraço especial a todos esses amigos jovens, atletas aí, todos ligados na nossa programação. Eu quero fazer um agradecimento especial, uma homenagem especial a uma das grandes e maiores assessores que teve na minha história e trajetória política, a jornalista Paula Sintra, viu? Extremamente dedicada, bom humor, bom senso, determinação, tranquilidade. Isso é que faz dela a diferença no jornalismo baiano, mas acima de tudo, na nossa assessoria, no nosso comprometimento. Então, um abraço muito especial. Tem muita gente perguntando aqui, seu endereço nas redes sociais, no Instagram aí, vamos lá. Arroba Herbert William Boxe ou Herbert Conceição. Pesquisar Herbert Conceição vai achar, mas é arroba Herbert William Boxe com H, William com W e N no final. Como é que você está vendo aí esse momento? Você falou de tanta dificuldade, ficou tanto tempo longe de casa, principalmente no... Como é treinar para uma olimpíada tão importante como essa, mas num momento tão difícil da população, da população que é esse momento aí vivido pela pandemia, hein, Herbert? O que é que representou isso como dificuldade, desafio nessa trajetória, hein? A estrada é sempre difícil, né, para chegar onde eu cheguei. E as dificuldades que a gente passa, muitas vezes as pessoas não veem, né, só vê lá a glória, só vê a gente em cima do pódio, se emocionando, mas não sabe o que a gente passa. Quem treina em São Paulo, principalmente no inverno de São Paulo, às seis da manhã, sabe o que é que eu estou falando. Muitas vezes você acorda com a cama ali bem aconchegante, bem quentinha, você tem que acordar para poder ir treinar, né? Graças a Deus eu não pego o transporte para poder ir para o treino, consigo ir caminhando, mas a minha realidade é diferente das de muitos paulistanos, das de muitos baianos. Então, a dificuldade sempre existe ali, né, seja de apoio, seja de apoio de material de treino, né? É lógico que na equipe olímpica eu tenho toda essa estrutura hoje, mas para chegar até ali foi muito difícil, ter que largar minha família com 19 anos e me mudar de cidade, um local totalmente novo, me abdicar da minha melhor fase de vida, né, que é a minha juventude, mas eu faria tudo novamente e hoje prova que valeu tudo a pena. Valana, tem mensagem no WhatsApp, mensagem no YouTube aí, vamos lá. Boa noite, Geraldo, tem sim, tem muitas mensagens aqui no YouTube. Daniel Souza Araújo pergunta, Geraldo, pede a prefeitura, intermedia junto à prefeitura para voltar aos jogos estudantis, o que você acha, você como ex-secretário de esporte e o incentivador do tema. Neris Valdo, manda um abraço também para a Ebert, muitas parabenizações aqui, Manoel Campos, parabéns ao nosso boxeador, parabéns, líder, pelos entrevistados, responsabilidade e compromisso é o tema desse programa, Sete em Ponto. Tem uma mensagem aqui de uma amiga também de Ebert, Ari diz, A minha luta ali provou que deixou um legado positivo, deixou uma mensagem para os brasileiros que a gente não pode desistir em momento nenhum, independente das circunstâncias, né? Porque eu havia perdido os dois rounds anteriores, na pontuação a luta já havia perdido, e mesmo assim eu consegui ter a cabeça forte, ter a mente forte, a mente campeã para poder voltar e buscar o nocaute. Então, é assim na vida, a gente não pode desistir, independente das dificuldades, nós temos que buscar sempre o nosso triunfo ali. Enquanto a preparação psicológica pré-luta, eu tento me nutrir de boas informações, tento lembrar que eu treinei, que eu trabalhei, isso me conforta muito, e também eu me afasto um pouco de coisas que podem me trazer mais energias, mais informações, como redes sociais, para evitar ler críticas, essas coisas, entendeu? Eu me concentro, falo com as pessoas mais próximas, mãe, pai, namorada, enfim, para poder estar o mais concentrado possível, foco no meu projeto tático e técnico ali para eu fazer naquela luta, para eu subir confiante na melhor forma psicológica possível. Olha a dica que o Hebert deu aí, o jovem Hebert deu para você que está me ouvindo aqui na capital e no interior. se libertar dessas correntes e forças negativas que só atraem o peso, a energia negativa. O que é que ele disse? Faço questão de estar relacionando com meu pai, com minha mãe, com minha namorada, com as pessoas próximas que querem o bem, que trazem energia positiva. Hebert, um abraço especial para você, meu irmão. Boa sorte, orgulho, orgulho para o nosso país. Eu vi a vibração do povo brasileiro e uma pegada retada que você deu ali, viu? Prova de determinação, foco, que Deus continue te abençoando. Me deu a oportunidade um dia de você me fazer uma visita lá na Câmara Municipal. Faço questão de lhe receber na presidência da Câmara e abraçar você em nome do povo baiano e do povo da nossa cidade. Boa sorte, meu irmão, para você. Deus te abençoe, viu? Valeu, Geraldo. Eu que agradeço o convite, para a minha satisfação, agradeço pelas palavras também. Será um prazer poder fazer essa visita aí, poder receber esse abraço em nome de todo o povo baiano. Fico feliz também por todas as mensagens do povo que mandou as perguntas. Espero poder voltar em breve para a gente poder conversar aí. Vamos. E deixar um abraço e um beijo para o povo baiano.